Olá pessoal, meu nome é Bianca, bem-vinda ao meu canal. E hoje eu vou fazer um videozinho falando um pouquinho sobre os empatas, o efeito espelho que eles têm em si mesmos. E na verdade eu usarei um grande exemplo, que sou eu mesma, que eu só posso falar a respeito de mim, que o resto das pessoas eu não sei. Eu dei uma pesquisada no Google um tempo atrás, às vezes no Facebook aparecem uns textinhos, a gente lê, e vai ficando pequenas peças de quebra-cabeça na nossa mente, que com o tempo a gente vai juntando e às vezes parece uma ideia, uma ideia inteira. E acabei ouvindo, acho que no YouTube ontem, um videozinho, e fiquei toda inspirada, fiquei pensando, puxa vida, me senti compreendida naquele momento. Mais ou menos o seguinte, o que é um empata? Tem muitas definições, né? Eu acabei me definindo como empata porque, assim, não é muito legal, não é nenhum poder X-Men muito legal, assim. O empata, na verdade, ele é muito sensitivo, né? Então ele tem certas sensibilidades que se ele não conseguir harmonizar e equilibrar ao longo da vida dele, isso pode ser um certo impeditivo, entendeu? Um fator que ele vai ter que trabalhar, não tem jeito. O empata, ele vai ter que ser ele mesmo, não dá pra ser outra pessoa. Então, mais ou menos o seguinte, o empata, quando ele fica perto de uma pessoa, entendeu? Eu não sei o que acontece, acho que é um campo eletromagnético que fica em volta de mim, eu não sei, assim, que acaba mexendo com o campo eletromagnético da pessoa que eu tô conversando, entendeu? O que é engraçado. De repente, se é uma pessoa que tem uma característica, assim, vamos supor, ela tem uma personalidade marcante, assim, ela tem um ego definido, ela tem um papel na sociedade, ela foi ensinada daquele jeito, e daquele jeito ela acha que é a melhor forma que existe dela sobreviver aqui embaixo no planeta, formando e fechando aquele conceito do que ela é. Quando ela fica, assim, na presença de um empata, no caso eu, por exemplo, eu não preciso fazer nada, porque, assim, eu acho que tá em mim, entendeu? Sabe? Não é o que eu falo, não é o como eu ajo, não é o que eu faço, eu não sei, é uma coisa maluca. Eu acabo quebrando essa barreira que ela construiu e eu sinto uma certa vibração energética, tipo uma troca de íons positivos, negativos, que a pessoa, ela começa a me contar coisas que, tecnicamente, eu não precisava saber, são coisas pessoais. E eu fico pensando, gente, às vezes a pessoa me conhece há dois minutos, né, e tá desabafando coisas pessoais da vida dela e tal, por que confia tanto em mim, né? Eu não sei, é engraçado, isso acontece com, vamos supor, 80% das pessoas que eu converso, eu acho que é uma coisa legal, geralmente as pessoas saem mais leves, com uma sensação de, sei lá, de que um outro ponto de vista e, de repente, isso pode trazer uma solução para aquilo que elas estão vivendo. Isso daí não compete a mim, não tô salvando o mundo, eu só faço a minha parte que eu gosto de conversar e é só isso. Agora, digamos assim, 20% das pessoas são as pessoas que não querem trabalhar, não querem fazer reforma pessoal, não querem se harmonizar, não querem se equilibrar, é aquilo e acabou. São pessoas mais imaturas, né, egos frágeis, entendeu? Digamos, grandes personalidades, pessoas... Quando uma pessoa dessa fica na minha presença, aí eu tô ferrada, entendeu? Sabe por quê? Existe um empate, ele tem a maldição de ser um espelho. Tecnicamente, por exemplo, eu sou eu. Que bom, inteligente pra caramba, né? Eu sou eu, eu sei o que eu sou, entendeu, sabe? Só que eu percebo que as pessoas que eu converso, cada uma delas me vê de um jeito diferente. Ou seja, é como se eu refletisse alguma coisa pra elas que não necessariamente seja o meu eu. Alguns chegam próximo do que eu sou, mas outros passam bem longe. Então, o que eu percebo é mais ou menos o seguinte, é projeção. Por exemplo, se a pessoa, ela tem muita raiva, ela olha pra mim, ela sente uma coisa e fala, você tem muita raiva. É engraçado. Aí eu falo, sério? Puxa vida, vou pensar a respeito, mas eu não sei, eu não tô sentindo que eu tenha raiva nenhuma. A pessoa fica com raiva, fica, tá vendo? Você mente, você esconde coisas. Eu falo, ah, sério? Não, tudo bem. Acho que 100% de verdade, a gente vivendo nesse mundo, a gente nunca fala mesmo, entendeu? Vou refletir a respeito, né? É muito engraçado, gente. A conversa flui assim, eu percebo que a pessoa projeta tudo aquilo que ela precisaria alterar nela pra poder passar pra um game over, uma nova fase, alguma coisa assim, ela projeta em mim, entendeu? Então, é aquele negócio. Às vezes eu recebo ódio gratuito de pessoas que eu não conheço, que é engraçado, entendeu? Às vezes até via internet, aí você pode ver até no canal do YouTube, né? A gente coloca a nossa cara aqui, fala, tal, as pessoas escutam, entram umas pessoas lá nos campos de comentários que nem me conhecem, sabem nada da minha vida, me atacando, falando um monte de coisa com tamanho ódio, né? Dando tanta energia a esse tema que eu me sinto até lisonjeada. É engraçado esse negócio, é o efeito do empata que curiosamente também funciona via YouTube. Engraçado, né? Vai entender, né? Não sei. Vai entender. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Por que eu tô gravando esse vídeo? Não sei, cara. Porque às vezes, assim, a gente se sente meio sozinho nesse mundo. Não que a gente esteja sozinho, ainda mais eu, que tenho quatro filhas, estar sozinha é raridade, entendeu? Que nem agora eu tô gravando esse vídeo e daqui 15 minutinhos a pequenininha chega, acabou, entendeu? Acabou a minha folga. Mas assim, a gente se sente sozinho em questão de achar a nossa tribo, né? Seria tão bacana se a gente pudesse juntar outras pessoas com os mesmos conceitos. De repente, conceitos diferentes, mas na mesma linha de pensamento. Que a gente pudesse trocar uma figurinha, se sentir amado, se sentir confiante, se sentir entendido, perdoado. Ia ser muito legal. E às vezes, o YouTube, né? Esse canal pela internet, ele proporciona isso, né? Porque a gente acaba, não sei, online, acaba conhecendo pessoas boas ou não, não sei. É lógico que a gente, assim, deixa a nossa privacidade meio exposta, né? E acaba que, às vezes, não atrai pessoas tão legais quanto a gente gostaria, mas e daí, né, gente? É a vida, entendeu? Sabe? Que nem o John Lennon. O John Lennon era um cara mó legal, entendeu? Era da mídia, tal, não sei o que lá. Por eles terem uma visão tão nova era, tão legal, pá, mataram ele. Só que, como eu sou insignificante, ninguém vai querer me matar, porque eu tô muito longe de ser o John Lennon. Então, eu queria só meio que dividir aqui o que eu sinto, entendeu? Esse negócio das pessoas projetarem coisas em cima da minha figura, entendeu? É engraçado. Eu não sei. Eu acho bacana, assim, poder... Na verdade, assim, eu tirei o drama há um tempo da minha vida, né? Então, pra mim, tudo é energia. Tudo é energia se movimentando, eletromagnetismo, campo vibracional se misturando. Eu sinto que, não sei, talvez um dos meus propósitos seja só simplesmente viver aqui embaixo pra tirar essa densidade, tirar a casca, sei lá, proporcionar às pessoas outros pontos de vista, pra que elas possam verificar se aquilo mesmo... Se elas tivessem outra forma de ver, se elas escolheriam a mesma coisa que elas escolhem hoje. Mais ou menos isso, gente. Bem, super gratidão, obrigada. Espero que tenha feito algum sentido pra vocês. Hoje eu tô levemente desconectada. Gratidão. tchau, tchau, tchau. Obrigado.